. 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 2A, B-SOD, transponder 3067 Autorizado 360 para Santiago, decora da 1-0 da esquerda, Zorza 2A, B-SOD, transponder 3067, Sky 605 Sky 605, corteja, correto 906, está pronto, ponte de espera da 1-0 esquerda 906, pistola na 1-0 esquerda, autorizado a decolagem, vento 1-0, B-SOD, 1039 Autorizado a decolagem, 1-0 esquerda, no aerobjet 909 Central 4761, prossegue via X-ray, posto em critério Vamos lá, voos em ir para Santiago A gente acabou de... 衝ar 3-1, 2-1, autorizado a decida para 5-5-0-0, pés, autorizado a LSX-ray, 1-0-7, direita, reporte final, estabilizado Acabou de pegar nossa copy aqui Vamos fazer o check list Então... Clearance está feito, altimeter 1019 14462, autorizado, vai direto Lúvid Portas Direto, confirma, Lúvid Acerto Portas fechadas Direto Lúvid, 14462 No smoke zone Bomba de combustível Em on Verifica a quantidade de combustível Aqui, autorizado, decido para 5500 QNH19021 0215500, azul 4462 Elétricos Tocou o externo aí Vou passar para APU agora APU está disponível aqui Agora sim Está na APU Eu posso tirar aqui Os auxílios De solo São Paulo São Paulo Tanto Brasil 71 Parado Posicional 504 Para 413 Não precisa repartar 413 A critério Boa Hidráulicos Normais Fio Combustível Estou com 11 toneladas APU Está on Por enquanto O ar-condicionado está bacana aí Portas fechadas Pressão dos pedidos Temperatura dos frios Normais Flight controls A gente vai testar daqui a pouquinho Ok Webjet 9096 Contato radar Sobre manter nível de voo 320 Sem restrição Vamos pedir aqui O pushback de acionamento 310 Sem restrições 190 Então só para dar uma passada geral aqui Então esse aqui é o nosso plano de voo Vamos decolar aí de Guarulhos né Contestino a Santiago do Chile Voo de quase 4 horas Estamos aqui na posição 508 né 508 A gente vai pedir autorização para táxi aqui Provavelmente ele vai pedir para eu taxiar Via Yankee 5 Eco até Pela Alfa Alfa Golf Até a cabeceira da Uno Zero da esquerda Minha decolagem aqui vai ser Pela pista Uno Zero da esquerda Vou fazer a saída Zorza 2 Alpha Então essa Saída aqui a gente decola Mantém a Pro da pista 5mm até Amivul Depois curva direita Estou limitado aqui no Golf Romeo 027 É... 090 Golf Romeo 209 212 eu tenho que passar abaixo de 16.000 É... Passa em cima do Veo Rede Congonhas Zorza e aí Sai aqui por Upswatt Vamos dar uma olhada na meteorologia Aqui em Guarulhos Estamos operando VFR Vento 160 com 3 Visibilidade limitada Algumas nuvens a 1.700 pés 21 graus de temperatura No 0 no 9 é o ajuste Na nossa chegada lá Em Santiago A gente tem Vento 1 no 40 com 04 É... Variando um pouco Kavok 17 graus No 0 no 7 Muito bem Vamos pedir o... Táxi aqui Vamos lá Controle de São Paulo É o Sky 605 Tá pronto pro pushback acionamento Pushback acionamento autorizado Reporte pro táxi Deportará para o táxi Sky 605 Estabilizaram no X-Ray no 7 direito De Pongonhas 3-1-2-1 Vambora 3-1-2-1 Pista no 7 direito Autorizado Pouso vento 1-8-0 graus 5-0-9-0-0G Liberou o freio Start em Pushback now N1-6 Start auf end Vai qualificar a performance Aqui daqui a pouco Tambem ó Aguilar supervis three First down 3-2 Air Conditioning off Bombas de Combustiver B minutos Beacon lights on 1-4-0-9-0 Olympus Estadar encerrado, Unicom 22-0 Webjet 906, autorizado, vai direto, EGV Direto, EGV 906 Começa a girar aí Paranaves conectadas no controle de São Paulo, coordenem Unicom 22-0, o controle vai estar desconectando Aurocraft is connected in São Paulo, control switch to Unicom 22-0, de São Paulo will be disconnected, bye bye Valeu, controle Mandou a gente para Unicom Acionamento 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 às 3h30 Zulu Outro Curtado Operation completed, please set parking brake Parking brake set, vamos acionar o motor número 1 agora Desconnecting tow, please stand by Vamos dar uma olhada nos parâmetros do motor aqui, então N1, EGT, N2, fio flow ok Quantidade de óleo, temperatura Precisa ok Contração em Congonhas, o azul 4462 estabilizando, EGT, da UNO 7G, cortará a curta final Beleza, motor Em acionamento, N1 subindo, EGT subindo, N2 subindo, fio flow subindo Pressão óleo, quantidade de temperatura ok, vibração dos motores ok Estou desconectado e o bypass pin tem sido removido Rente-se no ônibus ou esquerdo, senhor Até a próxima vez, tenha um volto seguro After engine start checklist Ignition selector na posição normal agora, APU Blade A gente vai desligar Backs 1 e 2 em on ground spoiler Vamos armar, flaps na posição 2, autobrakes Na posição max, rudder trim And pitch trim 7, só preciso pegar aqui 0.5 up, né Que era o Trim lá, então 0.5 vai dar mais ou menos Radar de terreno Liga aqui O radar meteorológico A gente já ia aquecendo aqui Before taxi anti-ice as required Não é requerido Clearance A gente tá aí no Na Unicom Altímetro 1 no 0, 1 no 0, 1 no 9 Nose lights Vamos colocar agora aqui Nose light and taxi Já coloco runway lights também APU off APU master off E aí vamos começar Taxi É só verificar se eu tô na Unicom 12280 Beleza Vamos lá, vou começar o táxi aqui Vou fazer o táxi Juliette Alfa Golf Juliette Alfa Golf Para a coordenação Guarulhos, o Sky 605 Iniciando o táxi via Juliette Alfa Golf Onde eu espero da ONU, zero, esquerda Cabin Secure Parking Brakes Liberado Vamos lá Para a coordenação Guarulhos, o Sky 605 Vou fazer o Flight Controls, Flight Controls full up, full down, full left, full right, rudder, left, right, center. Flight Controls test complete. Nenhuma aeronave aqui. Nenhuma aeronave aqui. Ingressando aqui na Taxway Alpha. Nenhuma aeronave aqui. Deixar a carta da saída aberta aqui. Então vamos lá. Decolar da 1 no 0. Esquerda. Estamos com 60 aí. 75,5. Mesmo total. Na decolar de 0 a 100 nós a gente aborta por qualquer motivo. De 100 nós até a 145 em caso de fogo ou falha do motor. Baldera 9 com 148. Sobe com 148 a 168. Colocar 168 já aqui. Para a subida. Só confirmar aqui se a cabeceira da pista já é aqui. É aqui mesmo. Aqui é o hotel. Vamos até a Golf. Mais uma então. Posso confirmar. Posso confirmar. Positivo rate. Comando get up. Sobe aí com. Até. 4 mil pés após demais checklists. Notam, meteorologia e manutenção ok. Take off normal. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vê se não tem nenhum tráfego. Isso aqui é a Golf. Isso aqui é a Golf. ... 1 ... Uma parada rápida aqui Só para a gente fazer o check list Prontinho, Parking Break Set Então vamos lá, Before I take off check list, Weather Radar On, Terrain Mode On Vou deixar o Terrain desse lado aqui, deixar aqui normal Brakes Temperature Normal Clearance, Retain it TKS, Stand By Vai para a TRA, Aircon Packs, Windows Off E ai, Landing Lights and Strobel Lights Strobel Lights On Landing Lights On Vamos dar uma olhada ai na final Coordenação Guarulhos, Sky 605 Ponte de espera da 1 no 0 da esquerda Ingressa e decola no 0 da esquerda em Guarulhos Libera o cronometro A gente vai decolar as 3h43 A gente vai decolar as 3h43 Devear as 3h43 Tens 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 Votores em flex Votores em Votores em Votores em You're up. Recolhe uma posição de flap. Turn Climb. Flapsip. 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 Sobe via Zorza 2 Alfa, está passando 6.500 pés e ascensão para 9.000. A gente vai subir até 9.000 e vai manter, né? A gente vai manter 9.000 até o Golf Romeo 027. Vou acelerar um pouco mais. Acho que não tem restrição de velocidade aqui. Artímetro em standard. Artímetro em standard. Subi para 16.000 pés agora. Motor normal. Pressurização normal. Óleo, quantidade de pressão e temperatura normal. Vibração normal. Blitz. Packs normais. Pressurização. Em automático. Gerador 1 e 2 ok. Baterias normais. Hidráulicos normais. 3.000 psi nos 3. Combustível. 1.000 toneladas. Balanceado. Blitz off. APU off. Ar-condicionado no automático. Portas fechadas. Pressão dos pneus de temperatura dos freios normais. Flat controls normais. Próximos. 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 Obrigado. Obrigado. Ground spoiler desarmado, autopilot on, truss levers incline, flaps up, air packs on, loose lights and taxi lights and landing lights off. São Congonhas, estão no 3932, vai ali ainda colando a pista no site direito, é o perfil de saída da Baía 2 Alfa. São Congonhas, estão no Kinegão, baía, Para a má trails dos no chão das passas, tem que ser報導 pelo Zenoç. Tchau. Libera a velocidade. Para a coordenação, Sky 605, na vertical de Congonhas, 1.80 ao nível, está em ascensão por 360, Prodisorza. São Paulo, Congonhas, 3938, fora do solo, reporta, eixo da pista no acesso à direita livre, subindo ao 250 via Bahia do Itaú. Tchau. 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 Vamos desligar o T-Rain. O altimetro já está em Standard, mais uma verificação aqui dos motores. N1, EGT, N2 ok e fio flow ok, estamos com 10.9Tm de combustível. A prediction aqui está dando que eu vou chegar lá com 4.5 toneladas Blitz packs normais, pressurização normal Relador 1 e 2 normais, hidráulicos normais Fio 10.8 toneladas Balanceado Ar condicionado automático, portas fechadas Pressão do pneu e temperatura dos freios normais, flat control normais Passos a ponta de o mesmo tempo Períba ainda, superando a pressurização Passos a ponta de o mesmo tempo Tem seis meses deén para o mesmo tempo Quando war o mesmo tempo, te abriva o mesmo tempo Abriva o mesmo tempo Amém. 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 Amém.